E aí, guerreiros saiyajins! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! E cara, eu tenho um desafio pra fazer pra você! O desafio é você deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho antes que o Brawly se transforme! Conseguiram completar o desafio a tempo? Se sim, comenta aí embaixo, hashtag Brawly! E só lembrando que a meta de likes desse vídeo aqui são de 3 mil gosteis! Então, já manda o vídeo pra um amiguinho e pede pra ele deixar o like aí embaixo, demorou? Agora sim, aproveita o vídeo! Aê! E aí, pessoal! Tudo bom? Arthur aqui! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! E cara, é o seguinte! No vídeo de hoje, eu vou ensinar aqui vocês a como fazer uma abdominal no Roblox! Não, o vídeo não é esse! Peraí, cara! Tá errado! Brincadeira, mano! No vídeo de hoje, eu estou aqui no Roblox, cara! Naquele jogo que eu trago muito no canal, que é o Dragon Ball RP! E eu tô acostumado de chamar Dragon Ball Super Heroes! Porque ele tem todos os personagens do Dragon Ball Super Heroes! É basicamente isso! E cara, tem uma notícia muito, mas muito legal pra vocês! Vocês vão curtir pra caramba! Caramba! Mano, vocês aí assistiram Dragon Ball Super Brawl, correto? É quase impossível vocês não terem assistido! O filme é muito, muito bom e fez muito sucesso! E eles acabaram de adicionar o Goku do Dragon Ball Super Brawl aqui no jogo! Então eu tô aqui pra mostrar ele pra vocês, mostrar as transformações, mostrar as técnicas, mostrar o visual, mostrar tudo pra vocês! Então, se você gosta de Dragon Ball RP aqui no canal, já deixa o seu like aí pra me ajudar, velho! Sério, por favor! Deixa muito, mas muito like mesmo, cara! E também, comenta aí embaixo o hashtag Dragon Ball Super Brawl! Comenta aí, mano! Que eu vou adorar ver vocês comentando! Agora, deixa eu me levantar aqui, ó! Prontinho! Vamos descer aqui, que eu vou testar essa belezinha pra vocês, mano! Vocês já viram ele aqui, não já? Olha isso! Esse daqui é o Goku de Dragon Ball Super Brawl! Eu vou pegar ele aqui agora! Vou ir lá no planeta Terra ou no torneio do poder? Deixa eu ver, hein! Ó, tem a Terra, tem o torneio do poder e tem a nova Namek! Cara, eu vou ir na Terra porque eu gosto bastante daqui e tem alguns locais que eu nunca fui antes, tipo esse torneio aqui, olha! É, eu nunca testei um personagem aqui antes e eu cheguei caindo igual uma bosta, hein, mano! Na moral, vocês viram aquilo, né? Caí igual uma porcaria no chão! Mas, vamos começar, cara! Olha o visual dele! Olha essa jaquetinha azul, mano! Olha que bonita! Na moral, tá muito top a jaqueta, visual dele, cabelinho e tal, muito zica mesmo! Vamos começar aqui com o Super Saiyajin! Boa, molecote! Transformamos aqui no Super Saiyajin! Vocês podem ver que tá bem bonito, mano! Tá bem irado mesmo, ó! O Kizinho, cabelinho amarelo, ó! Olho aqui bonitinho, ele muda a expressão facial, parece que ele fica mais sério! É, bem da hora, cara! Na moral, tá muito bem feito! Agora, o Super Saiyajin 2! Que a única coisa que muda são os raios! É, basicamente os raios, igual o do anime! Vocês tão ligado, né, véi? Preciso nem falar que vocês tão ligado como é que é no anime! Fica o tempo todo... É bem assim, cara! E eu acho que eu tô passando vergonha fazendo esse efeito sonoro, mas... Ignora! Vamos lá! Agora, o Super Saiyajin cabeludo! Que é o Super Saiyajin 3! É óbvio, né? Olha, faz a posezinha... Sai a fumaçona... E ele fica sem sobrancelha! É exatamente isso! Sem sobrancelha e o cabelo cresce! Mas, irado! Irado pra caramba! Vai falar que você não achou isso aqui da hora, mano! Tá muito zica, velho, ó! Pou! Pou! E pou! Isso aí! Agora, vamos lá! Ativar um Kaioken aqui no Super Saiyajin 3! Que aí a gente vai ficar mais forte ainda, né? Ficar um vermelhão! Vocês sabem que isso aqui aumenta a força pra caramba! E é isso aí! Agora, a gente transforma isso aqui e isso daqui! Vamos descer! False Super Saiyan! Olha! Deve ter algum inscrito aqui mandando solicitação de amizade! Até aceitei! Eu aceito todo mundo que manda, velho! Sério! Eu aceito todos os meus inscritos porque... Vocês moram no meu coração, cara! Agora, vamos lá! False Super Saiyan! Tem o filme de Dragon Ball que aparece o False Super Saiyajin, né? Super Saiyajin falso! E ele é basicamente isso daqui! É, o cabelo sobe, a pupila fica branca e fica com esse Ki amarelinho em volta! Eu vou falar a verdade, cara! Eu não curto muito essa transformação! Eu não gosto nem um pouco dela! É, pra mim isso aqui não devia nem estar no anime! E na verdade eu acho que nem é canônico! Tenho quase certeza que não é canônico! Agora, Super Saiyajin, Berserker e tem o Instinto Superior aqui comigo e eu não sei o motivo! Mas, nossa, ele é bonito, hein, cara! Olha o cabelo dele todo brilhoso! Olha, bonitão, véi! Destransformou! Tá legal! Agora, vamos lá! Super Saiyajin, Berserker! O que que muda nisso aqui? Ah, olha! Tipo um Super Saiyajin maligno! É, eu acho que é aquele... Quando o Goku em Dragon Ball Heroes fica do mal, sabe? Que o Kamba controla o Goku! É alguma coisa desse tipo! Mas eu gostei, cara! Vou falar a verdade pra vocês! Eu gostei! Esse Goku, assim, meio sombrio me lembra até o Goku Black um pouco! Não sei porquê, mas lembra! Vamos lá! Super Saiyajin Deus! Ó! Nossa, vocês viram como é que é? Calma aí! Vou destransformar e transformar de novo! Olha isso aqui, ó! Ih! Subiu um fogão! Nossa, gostei da animação! Sério, gostei mesmo! Agora, Super Saiyajin Bluru! Pera! O quê? O que tá amarelo? Nossa, eu já sei o que vai acontecer! É igualzinho no filme! No filme ele fica com o cabelo o que verde! Tenta virar instinto superior! Não consegue! E vira o Blue! Caraca, igualzinho, cara! Eles fizeram até isso! Eu não imaginei que ia ter uma coisa dessa! Ih, virou o Blue! Caraca! Cara, isso tá perfeito! Eu não tenho nem palavra pra falar! Tá idêntico ao filme! Olha! Nossa, eles capricharam demais nesse Goku! Eu acho que esse aqui é o personagem que eles mais capricharam até agora no jogo! Se bem que o Broly também tá bem legal, né? Eu não sei qual eles capricharam mais! Mas esse aqui é o Goku Super Saiyajin Blu! E eu apertando aqui, nada acontece! Aqui, ah, eu fico com aquela aurela de morto, sabe? Quando o Goku morre, ele fica com esse negócio de anjo! Então, eu fico com isso, se eu ativar! Isso aqui, eu... não acontece nada! Aqui eu acho que eu vou tirar a jaqueta, olha só! E... Tchum! Tirei! Nossa! Fiz até animação! Muito bonito, olha! Pchum! Da hora! Tá! Que blast charge! Eu jogo isso aqui, né? No caso, um ataque de ki! É, bonitinho também, tal! Da hora! Ahn... Vou destransformar aqui pra mostrar as outras coisas, hein! Isso daqui é... Cara, que que é isso aqui? É um ki branco que eu fico em volta? Isso aqui é transformação ou técnica? Que nem eu tô entendendo! É, eu acho que é uma técnica só! Ahn... Ki defibrillator! Eu não sei falar isso aqui! Ó! Fiz... Oxi! Que é isso aqui? Eu coloco no chão, Não faz nada! Eu achei que ia explodir, Alguma coisa assim, Mas não! Fica só no chão mesmo! Tá! Agora, suppression! Hum... Suppression... É, eu ativo o meu ki e desativo! É, simples! É, é uma coisa legal também, vai! Agora eu tenho... Esse... Kamehameha Wave? É, o Kamehameha normal, ó! Kamehameha... É! Agora, Energy Punch! Que é tipo um soco de energia! Tá? Bem simples, mas... É umas coisas que eu gosto, sabe? Isso aqui é Energy Lay... Não sei o que tá escrito ali, é muito pequeno pra mim ler! Vocês não tem noção! Pra mim, isso aqui é muito pequeno! É, essas duas coisinhas aqui não fazem nada! Super God alguma coisa! Que isso? É um ataquezinho, olha! Uma poeirinha cósmica, ó! É bem simples! Ahn... Fusion Spirit Bomb! Tá, e aí? Ah, é aquela... Nossa, é tipo aquela de Ikidama que você controla pela mão e vai passando no inimigo! Ah, eu curto pra caramba esse ataque, mano! Ó, vai explodir! Nossa, ficou top, mano! Ficou zica! Dragon Fist, que é tipo o soco do dragão! E ele costuma usar essa técnica quando ele tá transformado em Super Saiyan 3! Dessa vez ele não tá transformado! Mas, né? É o Dragon Fist de qualquer jeito! Soco do dragão! Decisive Blow! Hum... Tá... Isso aqui eu achei bem bosta! Falar a verdade de vocês, esse eu achei bem bosta mesmo! Não, não... Foi minha cara esse aqui, não! Godbeant! Opa, esse eu gostei! Eu faço... Eu fiz o Ki do Super Saiyan God sem estar em Super Saiyan God! É basicamente isso! Eu fiz algo pegar fogo! Da hora! A Ikidama! Ah, mano! A tão esperada a Ikidama! Porque... Ai, quem não se emociona quando o Goku faz a Ikidama? É incrível, né cara? É incrível, cara! Olha! Pou! Eita! Ué! O que que é isso aqui que aconteceu? Eu não entendi nada! É sério, eu não entendi nada! Veio uns Kinzang passando ali... A Ikidama... Acabou agora! Pera, eu vou fazer isso aqui de novo, mano! Ó, a Ikidama... Beleza! Ah! Ah lá, vocês viram? Saiu um Ki amarelo, ó! Saiu um Kinzang junto com a Ikidama! Eu não tô entendendo isso! Oxe! Na moral, cara! Eu não entendi foi nada disso aqui! Eu não entendi nada, nada mesmo! Porém... Por último, mas não menos importante... O incrível! O lindo! E o poderoso! Instinto Superior! Mano, sim! Temos o Instinto Superior nesse Goku! E é! É um Instinto Superior que ele não é tão legal assim! É bem rápido! Não é o completo! É aquele primeiro mesmo, do cabelo preto! É, mas tem! Ao menos tem, sabe? Não deixaram de colocar ele! E, cara, esse daqui foi a atualização do novo Goku de Dragon Ball Super Broly! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo! Caso tenham gostado, não se esqueça de deixar o seu like, que me ajuda pra caramba! Se inscrever no canal pra você ser um... É, mano! Você ser um Artuzinho aqui no canal, um Migatizinho! E também, comenta aí o que você achou do vídeo e uma crítica positiva pra eu sempre estar melhorando, beleza? Eu vou ficando por aqui! Valeu! Falou! E... Fui! 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 Fui!